Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Ou melhor, gente, no nosso tendel. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês aí, gente, a minha primeira compra, gente, diretamente da fábrica desse ano. Né, gente? Vocês viram aí que eu sempre venho comprando caixa de felicidade, barbante picado. E essa, gente, aqui é a minha primeira compra aqui, né? Da fábrica. Então, gente, a marca vocês já devem imaginar qual é, né? E tem uma diferença aqui, gente, né? Eu vinha comprando, gente, barbante, bastante barbante de um quilo. Porém, gente, como que eu tô fazendo, né? É... Bastante trabalho colorido, né? Tô usando, assim, um pouco das minhas sobras. Mas, então, eu optei aí pra tá comprando, gente, barbantes aí de 600 gramas, tá? Tanto esse pedido como o outro que eu fiz, todos vão ser aí de 600 gramas, tá bom? Então, gente, bora ver as lindezas que eu comprei? Gente, já tirei, gente, ó, do saco preto, tá? Veio um outro saco muito bem embalado, né? E agora, gente, eu vou sentar aqui no chão de vocês e vou abrindo e vou falando as cores aí, gente, que eu comprei, tá bom? Tá bem sortido, né? Então, gente, agora eu vou pausar aqui pra eu sentar pra ver o saco e nós vamos mostrando as cores pra vocês. Então, gente, vamos começar. Eu comprei três desse aqui, gente, ó, pra mim tá experimentando. É o telha rosê, olha. Né? Talvez, gente, o celular não vai mostrar bem a cor que é, né? É uma cor bem diferente, uma cor bonita, tá? Tá? Olha. Então, eu comprei três desse aqui, gente, porque eu não tinha dessa cor, né? Então, gente, é o telha rosê, olha. Tá? Então, eu comprei três. O barbante cru, gente, eu comprei dez. Nossa, eu tô ficando louca. Comprei dez, gente, no barbante cru. Então, vamos tirar aqui o barbante cru. O vídeo, gente, vai ficar um pouco... Longo, né? Mais. Vamos lá. Todos, gente, eu comprei na numeração seis, tá bom? Opa! Tantando, gente, pegar a flor que eu mando aqui. Deveria até abrir por todo o saco, né, gente? Mas eu não abri, tá? Então, gente, como eu falei pra vocês, são dez cru. Olha. Opa! Tá? Eu gosto, gente, eu acho os barbantes de coxete muito macios, tá? Então, são aqui, ó. Opa! Os dez cru, tá? É a única cor, gente, que eu lembro a quantidade que eu comprei. O resto eu não vou lembrar, tá bom? Aqui, gente, ó o pink. Olha que cor mais linda, gente, que veio. Muito bonito. Vou colocar bem perto aqui, gente. Ó. Outro pink. Pink, gente, também é uma cor, gente, que eu compro muito. Porque é uma cor que eu uso muito, né? Mas eu não vou lembrar quantos eu comprei. Só depois, gente, na hora de eu conferir o meu pedido. Tá bom? Todos lembrando, gente, todos na numeração seis, tá? Aqui. Gente, acho que essa aqui é a terceira compra que eu faço, a terceira ou quarta compra que eu faço da coxete, tá? Olha, esse mostarda, gente, que bonito que veio. Achei engraçado, gente, que mudou aqui a cor da embalagem, né? Tinha azul... Ai, não lembro a outra cor que era. Mas essa aqui, ó, agora veio amarelinho. Ficou bonito. Tá mudando a cor da embalagem. Aqui é dali uma mostarda. Esse aqui é o marrom dourado, gente, olha. Eu tenho bastante marrom dourado aqui, mas sou apaixonada por essa cor, tá? Preto, gente. Né? Não tenho muito, mas comprei, acho que, três. Tá? Aqui. Ai, gente, peraí. Como que eu vou ponhar, gente? Onde eu vou ponhar? Vamos lá, vamos lá. Então, gente, vamos lá. Aqui, gente, outro marrom dourado, tá? O preto. O vermelho. Lindo. Bem vivo. Bem limpo, tá? Todos aqui, gente, estão muito bonitos, tá? Ó. Mais uma mostarda. Então, gente, outro mostarda. Igual eu tava falando pra vocês, gente. Eu comprei, acho que é a quarta compra, né? Da crochética. E eu conversei, gente, com a Karina, que eu nunca tinha ganhado brinde, né? Ó, marrom dourado, tá? Aí, dessa vez, gente, ela mandou dois cones de brinde pra mim. Que eu sempre faço, né? Aqui, gente, olha o preto limpinho também, tá? Sempre faço compra com Hermes, né? E a primeira vez, gente, que veio o brinde. Então, eu vou mostrar pra vocês também. Lembrando, gente, que é uma compra grande, tá? Então, gente, eles mandaram esse aqui de brinde, ó. Ó. Obrigado pela compra. Seu pedido chegou. E nele contém amor, carinho e muita dedicação. Agradecemos muito por você ser nosso cliente. Presente pra você, barbante e crochética. Olha aqui, gente, e eu adoro barbante com sobrinhas, né? Já fiz uma compra com eles também, gente, que eu comprei 10 barbantes, 10 cones, né? De barbante, assim, de sobrinhas. Porém, ainda não usei, tá? Como que eu ainda tinha bastante de uma outra marca, né? Então, eu dei preferência pra aquela outra que eu marco. E essa aqui também foi o brinde, gente, ó. Olha que bonito esse, né? Karina, muito obrigada pelo brinde. Gostei muito, tá? E eu adoro barbante fantasiado, né? Então, gente, esse aqui é o primeiro pacote, tá? Olha, gente, como que tá aqui, ó. Então, eu vou colocar meus cru pra cá. Meus cru, 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 pra não entender outra coisa, né? Né, gente, ó. Gente, poluída. Então, gente, ó. Gente, olha que coisa mais linda. Ai, vontade de deitar no meio desses barbantes, gente. Eu sou meia doida. Gente, não vou conseguir pegar aqui, ó. Vou virar eles aqui e já volto com o vídeo. Pera aí. Consegui, gente, aqui, ó. Abri a boca do outro pacote. Então, gente, aqui, ó. Um amarelo ouro, tá? Vou jogando aqui, gente. O areia, tá? Comprei pra fazer bases. Olha. Outra areia. Comprei aqui, gente, uma cor nova pra mim, tá? É o cor uva, ó. Ah, gente, ó. Não é nem bordô, nem vinho, um vinho mais claro. Né? Uma cor diferente, gente, ó. Que eu não tinha comprado, tá? Na verdade, gente, quando eu fiz esse pedido, eu queria aquele uva rosada, né? Mas não tinha mais. Então, eu pedi esse aqui, gente. Uva. Tá? Ele é um pouco mais, bem mais escuro, né? Mas, vai dar pra fazer um degradê legal, tá? Aqui, gente, mais um amarelo ouro, tá? Aqui, gente, ó. Tons de areia. Vou jogando pra lá. Outro tom de areia. Gente do céu. Areia. Igual eu falo pra vocês, gente. Não lembro tanto que eu comprei. Café com leite. Aqui, gente, um pouquinho amassado, né? Justo normal. Café com leite. Vou desamassar ele. Aqui, gente, o marsala. Muito bonita a cor, ó. Opa! Mais um areia. Ó. Um azul turquiza. Muito bonita a cor, gente. Olha. Limpinho. Tá? E até agora, gente, eu não vi nenhum barbante sujo. Assim, né? Vou tomar sala. Tá? Aí, aqui, gente, vocês podem olhar bem, né? Depois, se você quiser fazer um pedido lá na fábrica, né? Vocês podem bater o print e pedir a cor que vocês querem. Tá? Olha. Aqui, gente. Café com leite. Olha. Pera aí, gente. Deixa eu pegar com a outra mão. Aqui, gente, ó. Um azul turquiza. E por sinal, ele tá lindo a cor, gente. Olha. Muito bonito. Tá? O telha, gente, que eu não tinha aí, né? Da... Dos barbantes de crochete. Então, eu pedi. Tá? Então, são dois telhas. Olha. Muito bonito. Pera aí, gente. Pedi aqui também, gente, um laranja pra fazer um degradê com esse, ó. Pra ficar legal. E esse aqui também, gente. Olha que vinho mais lindo. Lindo, 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 lindo. Muito bonito esse vinho. Aqui, vinho. E aí, ó, gente. Aqui, gente, ó. Um rosa médio. Tá? Aqui, gente, um laranja. Também bonito. Igual eu falei pra vocês, gente. Os tons de rosa, gente, eu uso muito aqui. Né? Então, eu sempre compro, aí, bastante nos tons de rosa. Por isso que eu queria o rosa, o uva rosada, né? Mais um rosa médio. Esse aqui é um par dele. Gosto também, gente, desse vinho. Olha que bonito que ele tá, gente do céu. Como ele tá bonito, gente. Olha essa cor que tá aparecendo pra vocês aí mesmo, ó. Cor mais linda. Igual eu falei pra vocês, gente. Eu acho o barbante de corchete que é muito macio. Até hoje, gente, eu não tive problema, né? Em reclamação, por desbotar ou manchar, qualquer coisa assim, tá? Mas tudo pode acontecer, né, gente? Ó, verde e água. Lindo, lindo, lindo. Eu adoro verde e água, gente. Opa! Aqui, gente, é outro verde e água. A gente tá enchendo aqui, gente. A minha sala de barbante, meu Deus. Rosa médio. Meu pai fala, gente, que eu sou a doida dos barbantes. Não sei nem por que que ele fala isso, gente. Rosa médio. Olha, gente. Lindo, 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 gente. Olha. Eu não sei, gente, por que que meu pai fala isso de mim. Ó, calúnia. Marrão café, gente. Bonito também. Olha. Tá dando pra ver? Bem limpinho. Tá? Eu não sei nem por que que meu pai faz essa calúnia minha, gente. Marrão café. Gente, eu gostei aqui, gente, de ter mudado aqui, ó. Né? A cor da embalagem com amarelo. Ficou das horas. Olha aqui, ó. Muito bem limpo. Tá? Vamos lá. Aqui, gente, mais um marrão café. E, gente, eu só ando comprando. Dessa vez eu comprei meio variado. Gente, mas eu só comprava, gente, em tons terrosos. Não sei porque eu tava vendendo muito verde e água. Então, eu só fazia os tons terrosos. Olha, gente, que verde e água mais lindo. Vamos ver se dá pra vocês verem. Olha. Muito bonito, gente. Lindo, lindo, lindo. Gostei, viu, gente? Das cores. E por ser assim, gente, 90, 600 gramas. Eu acho que vai ser mais rendativo pra mim. Né? Porque eu não faço, gente, peça, né? Que eu não faço, né? No momento, eu não tô fazendo peças, assim, de uma cor só, né? Que vai usar bastante barbante de uma cor só. Como que eu tô fazendo tudo em degradê ou tudo colorido. Então, por isso que eu resolvi comprar aí o de 600 gramas, né? 633 metros, 600 gramas, não sei. Nesse cone menor. Pra mim não ficar com muita sobra. Entendeu? Talvez você abre um barbante de um quilo, ele fica praticamente mais da metade, né? Então, se eu abrir esse aqui, se ele ficar com metade ou ficar menos, ó, vai ser bem menos Sobra pra mim, tá bom? Então, a gente já abriu o segundo pacote. Olha, gente, que tendel. Isso aqui, gente, eu posso chamar tendel. Olha que coisa mais linda. Quero ver eu e a Manuzinha carregando isso aqui lá pro ateliê, gente. Não, mas pensa na oriuda, né? Vim de lá. Abri lá no ateliê. Não, vai abrir na sala. Não, gente. Tem hora que a gente... A gente não mede o sete arqueiro, não, gente. Gente, pensa, gente, que isso aqui pra mim, gente, é a mesma coisa de dar doce pra mim, gente. Pensa na alegria da criança, gente. Isso aqui, ó. Olha. Isso aqui, pra mim, gente, é o maior presente que eu ganhei na vida, gente. Isso aqui, ó. Gente, vocês querem dar presente pra mim, gente? Manda um pix pra mim comprar barbante. Manda barbante pra mim, gente, que eu mando endereço, sobrinha, o que vocês tiverem aí, se não for usar mais, vocês mandam pra mim. Gente, vocês vão dar doce pra criança. Mesma coisa, gente. Dar doce pra criança. Olha aqui, gente. Olha. Gente, olha. O vídeo passado aí, né, gente? Até brinquei, né? Vocês viram aí que eu comprei um ovo da Kit Kat pra Manoela, né? E eu tô doida pra comprar um do Coca-Cola Show, né, gente? Mas 180 contas. Tem muito dinheiro num ovo, né? Gente do céu, olha. Eu compro 180 reais em barbante, mas não dou 180 reais num ovo, gente. Pelo amor de Deus. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha que visão. Ainda falta mais um pacote aí da gente do céu. Que loucura, meu pai. Gente, eu vou falar pra vocês, gente. Isso aqui, gente, é uma coisa que eu não tenho dó de pagar no cartão. Trabalho, trabalho. Dou meus pulos, gente. Mas o cartão, chegou o dinheiro. Chegou o dia do cartão, tá lá o dinheiro. Gente, só que assim, gente, pra mim juntar, por exemplo, 2 mil real em dinheiro pra mim lá, né, pagar por Pix pra qualquer fábrica, gente, eu não consigo, gente. Então eu tenho que fazer a dívida que daí eu sei que eu tô vendo o barbante que eu tenho que trabalhar que eu vou pagar. Gente, isso aí é tique meu, gente, né? Cada um tem um tique. Vocês viram aí, gente, o dia de levanta-se comigo, né? Eu arrumando a cama lá, dobrando a roupa. Eu tenho meu tique, gente, né? E eu achei legal que tem bastante gente com tique também, né? Então nós somos tudo meio parecidos, gente, né? É lógico, gente, que tem gente que consegue comprando aos poucos, né? Também comprou aos poucos, gente. Isso aqui é meio bom. Aí estamos no meio de março. Essa aqui é minha primeira compra de fábrica, gente. Demorei 3,5 pra comprar, ô louco, demorei muito tempo, né? Então, gente, e agora, enquanto eu não der uma boa acabada nesses aqui, eu não vou poder comprar de novo, né? Pelo menos até acabar a parcela do cartão, né? Então na hora que eu terminar a parcela do cartão aí eu compro outra, né? Eu fiz uma outra comprinha, gente, de outra marca também, que eu vou estar mostrando pra vocês aí. Mas, gente, enquanto eu não pagar essas duas comprinhas que eu fiz, Nós vamos ter que, como se diz, ou comprar picado, ver o que tá faltando, né? Que sempre, já viu aquela cliente que quer a cor que você não tem, gente? Será que está comigo isso, gente? A cliente que quer a cor que você não tem? Você vai falar, não? Lógico que não. A pessoa já sabe que você tem um ateliê, gente, cheio. Você tem um tendel, né? Você tem um tendel cheio de barbante. Você vai falar pra cliente que você não tem a cor? Então tô louco, então? Não, vixi, eu dou jeito pra aquela cliente, gente. E olha, gente, por incrível que pareça, eu já tive que ir na cidade vizinha, comprar a cor do barbante pra cliente, porque eu não tinha no meu ateliê. Acredita nisso, gente? Acredite se quiser, mas é verdade, gente. Por isso, gente, que tanto essa compra como a outra, eu tentei sortir o máximo das cores. Lógico que eu não comprei todas as cores, gente, que eu não tô podendo também, né, gente? Mas eu tentei surtir o máximo que eu posso, gente, de cores, pra mim tentar agradar aí, né, todas as minhas clientes, né? Mas, se fartar, vai dar um jeito, né, viu, gente? Aqui não vai dar jeito pra tudo, não dá jeito pra morte. Mas o resto, nós vamos, nós vamos dar um jeito, gente. Mais barbante ainda. Ah, meu Deus do céu. E eu ando, gente, 30 quilômetros atrás de um barbante, se puder. É assim, gente, 30 quilômetros, assim, né, o modo de dizer, né? A cidade mais próxima a minha, por exemplo, se eu faltar o barbante aqui, e a cliente estiver pressa, né, que não dá pra comprar, não dá pra esperar da Shopee, ou não dá pra não comprar da fábrica, então são 30 quilômetros. Coloca aí, gente, o quê, ó, na meia hora de carro, né, que a gente vai gastar pra ir lá, mas eu não deixo aquela cliente sem o pedido dela, gente. Loucura? Loucura! Mas eu não deixo meus clientes sem as coisas que ela quer, tá bom? Lógico, gente, que eu sempre tento fazer, gente, eu gosto muito de trabalhar com pronta entrega, né? Então, assim, a pronta entrega, gente, a gente pode usar as sobrinhas que a gente tem, a gente pode, né, usar as cores que a gente tem, as combinações que a gente tem na cabeça, né, ou copiar até, né, um modelo, uma cor, uma combinação aí das nossas amigas aí que tá na internet, né, tá aí na plataforma também, né, mas, assim, aí fica bem mais fácil você vender e fica bem mais fácil você trabalhar. Agora, pegar por encomenda, gente, né, eu quase não trabalho muito por encomenda específica, né, então, se pegar por encomenda, gente, se determinar da cor, né, se eu for um cliente muito bom, eu falo, não, eu vou dar jeito pra você dessa cor, afinal, vamos achar, né, só se eu não achar mesmo, gente, mas, ao contrário, eu faço tudo pra não deixar a minha cliente sem a encomenda dela, tá bom? Abri aqui, gente, consegui abrir aqui o segundo saco, então, gente, temos aqui, ó, o amarelo claro, são três amarelo claro, opa, tá caindo, olha, bonitão também, né, eu tenho que comprar, gente, mais cor, mais candy, 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 ah, não sei, gente, como que fala, se é candy ou se é candy, né, vermelho não pode faltar, gente, e olha, gente, que eu tenho bastante vermelho, entre aspas, né, tá lá no sítio, tem barbante lá no sítio ainda, gente, acredito? Olha, salmão, gente do céu, que loucura, gente, eu quase não uso salmão aqui, gente, no meu tendel, tá? Gente, mas isso aqui tá muito bonito, aqui não tá aparecendo a cor pra vocês, gente, mas ele tá muito, muito lindo, muito bonito, gente, o salmão, não tá aparecendo a cor pra vocês, hein, não, certinho, não, gente, olha, mas ele tá muito bonito, chiquérrimo, coisa mais linda, verde bandeira, gente, só comprei dois, ai, meu Deus, deixa eu refartar, então, gente, ó, comprei aqui o verde bandeira, gente, eu tô fazendo, vou ter que fazer, gente, um jogo de cozinha, um degradê de verde, aí, ó, e comprei o verde bandeira, mas, acho que, talvez eu comprei assim, porque acho que lá no sítio deve ter, o bordô, gente, ó, bonitão também, mas você sabe que entre o bordô e o vinho, parece que o vinho é mais bonito, eu acho, né, qual é a coisa da minha cabeça, mas eu acho o vinho mais bonito, mas comprei, gente, aqui cinco bordô, ó, é uma cor também que super combina com rosa, tá, olha, gente, uma cor, gente, que super combina com rosa, e eu uso muito aqui também, né, e vocês vão ver, gente, olha que cor mais linda, tá bonito também, gente, mas não sei se porque eu vi o vinho primeiro, eu gostei mais do vinho, né, olha, gente, que cor mais bonita, mas eu me apaixonei mais pelo vinho, gente, tô sendo franca, né, gente, ó, azul royal, sou apaixonada por essa cor também, né, e o próximo pedido, gente, eu quero fazer cores diferentes dessas aqui, né, ó, azul royal, né, daqui a alguns meses, né, gente, tô com pressa, não, azul royal, ó, gente, então, muito bem embalado, gente, tá, tem uns, a gente vem amassadinha, mas deve ser a transportadora, o terracota, gente, olha que bonito, é um laranja mais escuro, gente, ó, não dá pra ver, mas muito bonito, tá, eu comprei dois, gostei da cor, hein, gente, com o telha, vai ficar bonito, hein, aqui, gente, outro azul royal, tá, gente, essa cor aqui, gente, é uma cor, gente, que eu sou apaixonada, é, eu acho que é uma cor assim, que não tem igual pra outras marcas, tá, que é o aquamarine, gente, é um azul claro, porém, gente, ele é muito bonito, entendeu, eu acho, na minha opinião, é que aqui não tá parecendo bem a cor pra vocês, assim, sabe, ele parece um, um azul bebê meio neon, assim, é difícil explicar pra vocês, gente, mas eu sou apaixonada por essa cor aqui, gente, ó, o aquamarine, tá, então eu comprei um, vamos ver, comprei, dois, comprei, três, três, peraí, gente, comprei, quatro, comprei seis deles, gente, olha, só pra vocês verem, seis, gente, olha, coisa mais bonita, seis deles, não dá pra aparecer aqui, mas é muito bonito, esse rosa aqui também, gente, é um rosa que eu uso muito, tá, olha, né, mas como que eu já tinha comprado um pouco, gente, de uma outra marca também, da caixa da felicidade aí, né, todos em tom de rosa, então eu só comprei quatro, tá bom, então, gente, olha, eu, gente, igual, falei pra vocês, eu sou apaixonada, gente, não porque eu comprei, não, tô aqui pra falar, não, eu sou apaixonada por essa marca, né, crochete, carinho, patrocina eu, gente, eu sou apaixonada por essa marca, tanto, gente, eu acho os filmes, espessura muito boa, quanto eu acho eles muito macios, tá, eu nunca usei, gente, igual eu falei pra vocês, é a quarta compra que eu faço, são tudo compras grandes, né, eu nunca achei um barbante seco, nunca achei um barbante cheio de pruminha, tá, não puxando sardinha, gente, tô sendo sincera, né, eu nunca achei até agora, pode ser que esses aqui eu possa abrir, possa achar, e se eu achar, eu venho aqui falando com vocês, e reclamando também na fábrica, né, lógico, gente, que todos os barbantes, gente, que é 85% algodão, eu acho que isso aqui é 85%, gente, eu vou ver onde marco aqui, rarararã, rosa, clara, olha, 85%, gente, de algodão, ele pode conter outras fibras, sim, porque até tem 15% de fibra, né, mas eu nunca achei assim, um barbante, nossa, gente, vai ser uma galinha pintadinha, que eu vou ter que ficar tirando pro minha, ou coisas parecidas assim, não, gente, se eu falar isso, eu tô mentindo, então, gente, se vocês puderem comprar, gente, pra experimentar, né, compra lá, gente, sempre estão com kit promocional, né, pode falar que veio, vim pela Vânia, né, não sou patrocinado, mas pode falar que vocês viram o vídeo aqui no meu canal, tá bom? E vou ficar muito feliz, gente, vocês também, né, poderem comprar aí o kit de vocês, e conhecer uma matéria-prima muito boa, gente, né, isso aqui, gente, são barbantes muito bons, de uma alta qualidade, entendeu? Então, gente, lógico, gente, que tem marcas de barbante, gente, que se aproximam da crochete, que tem, eu acho que pra ganhar da crochete, tem que ser só o barroco mesmo, gente, né, que é 100% algodão, né, mas o resto, pra mim, né, tem duas, três marcas aí, gente, que eu compro, que eu uso, que eu acho que dá uma igualada aí na crochete, né, mas sempre tem uns que vem com uma espuminha, né, gente, que logo, logo eu venho falando pra vocês a diferença dos barbantes, mas a crochete, que vocês podem ver, que as maiores compras, gente, que eu tenho aqui no meu canal, é da crochete, porque, gente, não porque eu só amo a marca, como eu gosto das cores, eu gosto da maciez deles, eu gosto da espessura dos fios deles, tá bom? Então, gente, se puder, se você não conhece ainda, gente, né, os barbantes crochete, eu convido vocês, né, a tá comprando aí, uma comprinha pequena, um kit, que seja, ou alguns barbantes só pra vocês que tá conhecendo, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar igual eu aí, tá bom? Aí depois vocês vêm, gente, pode chamar eu no WhatsApp aí, tá? Tanto pra pedir o contato aí, né, da Karine, né, da fábrica dos barbantes crochete, ou como pra falar assim, Vânia, você tava errada, eu não gostei do barbante, né? Então, gente, tem gosto pra tudo, mas eu, Vânia, nesse momento, né, hoje é que dia que é hoje, Manu? 16 de março, né, 17 de março, né, gente, esse vídeo vai um pouquinho, uns dias depois pra vocês, eu sou apaixonada, gente, por barbantes crochete, e isso não é nem novidade com a dona, que eu já falei isso pra ela, gente, eu sou apaixonada pelos barbantes crochete. Então, essa aqui é a cor bege, gente, uma cor também que eu gosto muito, tanto pra fazer as bases, gente, dos meus tapetes, né, como pra mim fazer a combinação, gente, nos tons terrosos, né? Então, gente, também comprei seis bege, tá bom? Olha, gente, muito bonito, olha, ele é bem clarinho, tá? Muito bonito, gente, olha, vou começar a fazer bases com ele também. E comprei, gente, ó, dois azul claro, vamos ver se dá pra aparecer aqui, gente, a diferença, tá vendo? Ó, esse aqui é um azul claro e esse aqui é o aquamarine. Olha, gente, a diferença, não sei se dá pra vocês verem, olha, a diferença, gente, de cores, dá pra ver um pouco? Então, esse aqui já é bonito, agora esse aqui é bem mais bonito, entendeu? Mas mesmo assim, eu comprei dois azul claro, tá bom? E, por último, não menos importante, né? Aqui, dois azul claro, e por último, gente, eu comprei dois brancos, tá? que sempre, gente, tem estrela, gente, que não tem como substituir pelo gru, tem que ser pelo branco, pra ele ficar aí, pra dar um destaque aí nas cores das estrelas. Gente, deixa eu mostrar o tendel que tá aqui pra vocês, gente, olha, 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 gente do céu, ai, meu Deus do céu, só eu mesmo, gente. Então, gente, é isso, mostrei cor com cor pra vocês, me apaixonei, gente, eu não conhecia a cor telha, eu não conhecia a cor terracota, né? Esse uva aqui também, gente, eu não conhecia, tá? Gostei muito aí, Karina, muito obrigada aí pelo brinde, né? Olha aí, olha os fantasias, que eu sou apaixonada, gente, por barbante de sobrinha, né? Mas eu tenho muita sobrinha, gente, então por isso que eu não quis comprar de sobrinha, tá? Mas quem sabe mais pra frente aí, gente, a hora que eu der uma desa... terminar um pouco das sobras que eu tenho, aí eu venho comprando os barbantes de sobrinha novamente, tá bom? Então, gente, é esse, olha, gente, que tendel mais lindo, gente! Oh, meu Deus do céu, isso aqui é o colírio dos meus olhos, gente! Então, gente, é isso, né? Espero que vocês tenham gostado das cores, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, né? São bastante barbantes, são bastante cores, bastante novidade, e mais uma vez, eu faço convite pra vocês, se vocês não conhecem, gente, o barbante Crochética, convido vocês aí a estar conhecendo, né? Pode me chamar aí no WhatsApp, ou vocês se ativerem o contato aí da Crochética, né? Que sempre tem kits promocionais lá, né? Você fala, gente, que viu o vídeo aqui, né? No YouTube por mim, né? Fala lá meu nome, né, gente? Quem sabe a Crochética me patrocina, né, gente? A esperança é a última que morre, gente, assim que as coisas funcionam, né? E é isso, e é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, aqui, gente, são duas paixões minhas, né? Tanto pelos barbantes, tanto pela marca, né? E é isso, espero que vocês tenham gostado, vão ver, gente, as maravilhas que vai sair daqui, né? E depois eu venho mostrando pra vocês, como sempre, tá bom? Então, gente, é isso, que Deus abençoe, gente, cada um de vocês, vamos que vamos, em terra!